Start recording Devices have more We won't bother Atenção, lombada Atenção, lombada Lombada tá no metrô, hein? Atenção, lombada Tá pesado Atenção, lombada O carro é baixo, só passaria o milhão de todinho Mãe de Deus Na areia, óbvio essa Lombada é muito alta Ótimo, é deformada, né? Não tem como passar de novo É, tudo Ótimo, querendo que já puderam já ter o propostamente Ótimo, está bom, hein? Pista, não? Tem também Ótimo, passe um dia Cheio de água Cheio de água Ótimo, eu acho que é o nosso Aqui está, aí é de lado A velha, você vê que tem um degrauzinho aqui ainda Olha aí, se passando por aí Se passando, o que fizeram aí Dá pra enxergar, tá vendo o caminhão Dá pra aí Dá pra foi, quando não foi Vamos subir aqui Já ficou no maior queixão Acabou da grada desta velha Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que coisa que era aqui Vamos lá 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 A casa dela é uma bela passada para a ponta, né? Só aí... Fazia a ordem. E caminhão, hein? E caminhão. E caminhão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá pegado, mano. Tá ali no limite da pista ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descortem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá ali. É o que tem a bola de carro. Aqui não, peraço, aqui também Tem uma capa Tem uma rocha Olha Aitai com o caço No certo canto A rocha A rocha Tem uma 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 rocha Foi O problema é que bode vai na frente aí Comércio Sem obra Tchau